Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, aqui quem fala é o Naoco E continua nossos videozinhos sobre a questão de farms, conversores elementais Principalmente farms pra iniciantes, os mapas mais fáceis Eu vou mostrar pra vocês hoje os mapas que eu utilizo pra fazer os conversores elementais Então os mapas que você pode estar farmando, além do mapa do escorpião que eu já mostrei no vídeo anterior Mas que eu vou estar mostrando nesse vídeo também, tá? Mas se você não assistiu os vídeos anteriores e tem relação a esse vídeo aqui Eu vou deixar os cards passando aqui em cima E aí é só você clicar lá, assistir e depois vir pra esse episódio aqui Que é sobre a questão dos mapas que eu vou mostrar pra você E você pode estar farmando tranquilamente, tá? E por que eu vou mostrar esses mapas? Porque às vezes você quer farmar outro item, outro pergaminho Às vezes você quer fazer de conversor elemental Porque o mapa tá muito cheio Então assim, tem uma variedade de itens que você pode estar farmando E uma variedade de mapas diferentes Porque são monstros diferentes Então são mapas diferentes que você pode estar farmando, beleza? Então a ideia desse vídeo é mostrar todos esses mapas que você pode estar utilizando pra farmar Seja pra pegar o drop e vender pra player Ou você mesmo fabricar os conversores elementais, beleza? Então eu fazendo esse vídeo aqui Eu já vou ficar livre dessa parte de mapas e de monstros, dos itens Porque eu já vou ter mostrado tudo pra vocês E a gente vai poder focar mais na parte dos conversores elementais Que é pra poder fabricar eles, beleza? Então já deixa aquele likezinho, isso ajuda muito o meu trabalho Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal Pra você não perder os próximos conteúdos Tem bastante coisa pra vir, né? Tem um update também que vai vir Eu vou ver se eu trago conteúdo sobre Então assim, tem muita coisa de rag pra poder trazer E claro, depois do videozinho Se você tiver gostado, se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários aqui embaixo Que eu vou fazer questão de responder todos eles, beleza? Então vamos lá O primeiro mapa que a gente vai farmar Que eu acredito que é o mais fácil de todos E o mais simples é o mapa do escorpião Deixa eu abrir aqui, abriu o bagulho errado Deixa eu abrir aqui o mapa O mapa do escorpião Ele fica na parte de baixo aqui do morroque Então tem morroque Os piquens e os escorpiões aqui embaixo Como vocês podem ver O mapa dele é muito pequenininho Então vou pegar aqui, olha É muito pequeno Por isso que esse mapa aqui Eu acho fundamental pra qualquer iniciante Vim aqui e farmar Por ele ser pequeno A quantidade de monstros ser grande E a taxa de drop ser alta Então você basicamente vai farmar tranquilamente Seja com goma ou sem goma Lembrando que se você tiver level muito alto Aí vai ser necessário você ter uma goma de mascar Que vai aumentar a sua taxa de drop Mas você iniciante não tem problema Só vim com o personagem level um pouquinho menor Pra poder você ter uma taxa maior de drop Além da própria taxa do drop do item Já ser alta Então assim, você vai dropar muito espaço E com o curto Você vai dropar dois itens de uma vez só basicamente Como eu já falei Eu já fiz um vídeo falando sobre isso E os cards vão estar aparecendo aí em cima Eu vou deixar os links também Aqui embaixo nos comentários Beleza? Agora a gente vai pra um outro mapa São basicamente uns quatro mapas Que a gente pode estar farmando Eu vou colocar os primeiros Que são os mais fáceis E por último Os mais chatinhos de você farmar Entretanto esses mais chatinhos São os mapas que você consegue Ter um lucro maior também Por ser chato Tem menos desse item Pra ser vendido Ou pra ser feito com versor elemental Então o valor dele vai ser um pouco melhor Beleza? Então agora vamos para o próximo mapa Bom, antes de mais nada Só pra mostrar aqui pra vocês Como vocês podem estar verificando Esses mapas e os monstros também Eu vou deixar o link desse aqui Criar conversor elemental Esse site aqui do Broin Que ele fala sobre os conversores elementais E os itens que você precisa farmar E aí a partir desses itens A gente clicando em cima A gente consegue ver qual monstro que é o mapa Por exemplo A cauda de escorpião Que a gente acabou de ver Se eu der um clique aqui Ele vai mostrar aqui embaixo A parte aqui dos monstros Que pode estar dropando A taxa dele Então você pode ver Que o escorpião tem 27,5% É uma taxa bem altinha Você clicando em cima do escorpião Desce um pouquinho pra baixo Vai ter aqui Habitat Clicando em Habitat Ele vai mostrar o mapa que é Aí é só você procurar no mapa mundi Onde que é mais ou menos Que você vai conseguir achar Beleza? Então os outros monstros É só você fazer o mesmo esquema Eu vou mostrar no vídeo pra vocês Mas vocês podem fazer isso Tranquilamente Caso esqueçam Então ó O chifre Eu vou abrir aqui numa outra guia O casco E o casco de caramujo Então aqui Descendo aqui pra baixo Quem que a gente vai farmar Desse chifre aqui? É o besouro chifre Esse aqui ó Ele geralmente fica no mapa Do salgueiro ancião E ele é um pouquinho Mais chatinho de farmar Então aqui no Habitat A gente consegue ver quais mapas E o importante de ver isso aqui É o seguinte Como vocês podem ver Tem vários mapas Que você pode estar farmando nele Mas você vai ter que ver A quantidade de monstros Que tem no mapa E se o mapa é grande ou pequeno Então se o mapa é pequeno E a quantidade é grande É muito bom Se o mapa é muito grande E a quantidade é pequena É muito ruim Então você tem que levar Isso em consideração O tempo que você vai levar Pra achar o monstro Pra tá matando ele Pra tá dropando o item Então você tem que ver O tamanho do mapa E a quantidade que tem Então por exemplo Na floresta de Peion Que é onde fica o salgueiro ancião Tem 181 O mapa ele é grande Só que ele é muito fácil De você se caminhar Por exemplo Comparado a esse aqui Que é o monte Olha como é que ele parece Um labirinto Não... A minha bica não tá atrapalhando? Não Agora que eu fui ver Que a minha bica não tá atrapalhando Mas ele parece um labirinto Então cara Os outros mapas Eles são bem chatinhos De você andar Olha só esses arredores de Gethman É muito ruim Muito ruim mesmo Então agora A floresta de Peion Ela é mais fácil Então ela é bem mais tranquila Beleza? Então essa aqui é uma forma Bem legal de você Tá verificando os mapas E os monstros Beleza? Vamos ver aqui agora Por exemplo Esse aqui O casco de arco-íris Eu acho que de todos Esse aqui é o mais chato Que a gente tem Pra poder farmar Vamos vir aqui É nessa joaninha aqui Tem essa joaninha Mas tem um outro bichinho Também que a gente pode pegar É essa joaninha mesmo Deixa eu ver aqui Ela tem 45% de chance Esse outro aqui tem 100% Mas ele com certeza Tem uma porcentagem menor Então vai ser esse aqui mesmo Ele dropa bem rápido No edifício do drop dele Mas o habitat dele Cara São só mapas bem chatinhos O primeiro aqui Arredores de Gethman Ele é um mapa tranquilo Mas ele só tem 20 Então não compensa tanto Agora esse aqui É um labirinto Muito ruim Arredores de Frontera Mas a quantidade dele É muito alta Então pra esse mapa aqui O legal dele É você pegar E ficar teletransportando Entre mapas Quer dizer No mapa Ficar teletransportando Caso você tenha Asa de mosca Sobrando Além da conta Se for no Balhalla Você tem de sobra Esse item E no Thor Se você tiver equipamento Pra teletransportar Vai agilizar ainda mais O seu drop Beleza? Então cara Eu já dei uma palinha De todos os mapas aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Como chegar lá Pra ficar bem completinho Tá? Então agora Vamos lá Bom galerinha Antes da gente seguir Pro próximo mapa Eu quero mostrar Uma forma de você Ir até esse mapa Bem tranquilo Sem você se perder Eu mostrei o site Que você pode estar verificando Esses mapas Que você não conhece A partir disso Você olhando lá E vendo como que é o mapa É só você abrir O mapa mundo Aqui do jogo E aí você clica Tab no seu teclado Que vai aparecer As informações De cada um Aí você vai passando O mouse Pra ver o formato Do mapa Caso você tenha Mais dificuldade E aí o mapa Que a gente vai É esse Ampernit aqui Que é tipo Um caramujo Ele é level 19 E aí beleza Eu achei o mapa O que eu faço agora? Eu dou um clique Em cima dele Vai aparecer essa janela aqui Com as informações Do mapa Os monstros E assim por diante Então ó É esse monstro aqui Que a gente vai caçar E é esse mapa certinho Então eu posso simplesmente Pegar e dar um clique aqui Em calcular rota A partir disso Ele já mostra A setinha Indicando até lá Eu não fecho essa janela Eu fecho apenas A janela do mapa mundo E pronto Apareceu uma setinha Indicando Pra mim poder ir Até esse mapa Assim fica muito mais fácil De você seguir Sem você ter que ficar Olhando no navegador Onde que é o mapa E vendo se você está Seguindo a parte certa Isso aqui é muito bom Pra quando você vai no mapa Que parece um labirinto E você precisa passar por ele Então você utilizando Utilizando esse recurso Vai ser muito mais fácil Pra você chegar lá Beleza? Então eu vou caminhando até lá E quando eu chegar A gente volta aqui Beleza? Então parte 1 Bom pessoal Chegamos aqui no mapa Além do mapa do escorpião Que é muito tranquilo Esse mapa aqui Também é muito de boa Eu só não coloco ele Em primeiro lugar Porque esse mapa aqui É mais chato De você chegar até ele E ele é dividido Em duas partes Como vocês podem ver Então seria muito bom Você ter uma asa De mosca Ou você ter um chapéu De carteira Pra você ficar telando Entre as duas partes E conseguir farmar Então por isso Que eu deixei ele em segundo lugar Em primeiro lugar O mapa do escorpião Porque é um muito mais Passa acesso E eu cheguei aqui E esses monstros Estão bugados aqui Nem vou matar ainda não Mas está mal bugadinho Não sei se eu matar eles Vão desbugar daqui Mas está aí parado Enfim Nesses monstros aqui Que a gente vai farmar Então usando o furto A gente usou Pegou aqui o casco de caramujo Matou Dropou É basicamente isso Não tem nenhum outro monstro Que ataca Além desse aqui Então o único monstro Que você tem que tomar cuidado É esse aqui Que está bugado Tirando isso O resto é muito sussa Então só você vir aqui E dar um clique Aqui ó E eu nem estou com goma Tá Estou bem tranquilo Aqui de vez em quando Você vai ver Uma pessoa ou outra Mas é bem difícil Ver algumas pessoas aqui Porque é um mapa mais chatinho Chatinho que eu digo assim Você dividido em duas partes Por ser um monstro Que você tem que ir na alta Atrás Porque não tem uma quantidade Muito grande Nossa bugou mesmo Meu bicho aqui Enfim Esse aqui é o segundo mapa Para você estar farmando Qual mapa que eu tenho que farmar Eu tenho que farmar todos os mapas Ou tem algum mapa específico Eu tenho que farmar Se você não tem a classe Para fazer conversor elemental Você pode farmar qualquer mapa Desses que eu vou te mostrar Mas o que eu te dou mais conselho Para farmar É o mapa do Por peão Porque é mais fácil E você vai conseguir vender Para player Já que você não consegue ainda Fabricar conversores elementais Depois que você conseguir Começar a fazer os conversores elementais Se tiver a classe Para poder fazer Você pode farmar um pouquinho De todos os mapas Mas Os três conversores elementais Que são mais fáceis de dropar Geralmente ficam na mesma margem de preço Ou às vezes é um pouco mais barato Porque como produz mais Acaba que o preço cai um pouquinho Apenas um deles Que é bem chato Na verdade dois Mas Tipo assim cara Na avaliação de mercado Que eu fiz Apenas um Que sempre está com um valor Um pouco mais em alta Na maioria dos dias Que eu vou mostrar para você Só que em compensação Ele é muito mais chato De se farmar Ele demora um pouquinho Beleza? Mas sim Se você quiser Você pode farmar todos os mapas Tranquilamente Cada um vai ser um elemento diferente Ou você pode focar apenas em um E vender aquele Que você acha que produz mais E aí vai conseguir lucrar mais dinheiro Beleza? Então esse aqui é o segundo mapa Do Ambernit Acho que é assim que é o nome dele Ambernit Que é o escaramuji aqui Você pode estar farmando Tranquilamente aqui Eu já farmei E ele é basicamente No mesmo nível do escorpião De facilidade É muito fácil Tá? Agora a gente vai para um outro mapa Esse outro mapa Deixa eu abrir aqui o mapa mundi Ele vai ser Lá na parte de Peion No Salgueiro Ancião Que é um mapa de Rota de Up Tá? Tem uma coisa também Que eu queria falar muito para vocês Que é a questão de compra Se você não assistiu A loja de compra Eu fiz um vídeo falando sobre isso Eu vou deixar o card Passando aqui em cima Tá? E aí o que acontece? Essa parte Você pode utilizar Para esses mapas de Up Então as pessoas que vão upar No Salgueiro Ancião Você pode abrir uma loja de compra Para comprar o chifre Em vez de você ir lá E dropar Beleza? Às vezes você pode deixar Um personagem fixado Nesses mapas que tem Ao invés de você deixar No grupo Eden Comprando os itens Então você pode utilizar Essas maneiras também Beleza? Ok O Salgueiro Ancião É a mesma coisa A gente vai dar um clique Aqui em cima Você vai vir aqui Nessa janelinha E pode clicar aqui Direto Calcular rota Ou você pode clicar Em cima do monstro E clicar aqui Em calcular rota E pronto Ele vai mostrar aqui A caminhada Até chegar lá Beleza? Aí claro Que você usa o teletransporte Para chegar mais rápido Em Payon E aí você utiliza Esse recurso Para chegar até lá Esse mapa aqui Ele é bem tranquilo De você chegar É um mapa de rota de up Como eu falei Mas em questão de farm Ele já começa a ser Um pouco mais demorado Beleza? Eu vou colocar Esse mapa aqui Como o terceiro O quarto Não significa Que ele é mais difícil Mas é porque Tem vários mapas E você pode estar Farmando em vários mapas Então assim Vai ficar na sua decisão Agora esse aqui É o que eu acho Melhor Para você estar farmando Que é no Salgueira Ancião Pelo mapa ser mais tranquilo E como eu posso dizer Além de ser tranquilo Dependendo do level Que você for Claro Ele tem uma quantidade Um pouquinho maior Então você vai conseguir Achar um pouco mais Beleza? Mas vamos lá Vamos seguir lá Para o Salgueira Ancião E a gente Continua a nossa aventura lá Então Partiu Bom pessoal Chegamos aqui no mapa Esse mapa aqui Como vocês podem ver Eu vou ampliar aqui o mapa Ele é grande É um mapa grande Mas como vocês podem ver Ele é bem fácil De você andar por ele Ele não é um labirinto Ele não tem muita dificuldade Então você pode simplesmente Começar essa rota por aqui Passando por essa parte Igual a rota de up Sabe? Tem até uma trilhinha Para você estar seguindo Depois que você farmar As laterais Aí você vem Na parte do meio E tenta farmar Esses bichos Aqui dentro O pessoal que geralmente Upa Aqui Eles não matam Esse monstro A não ser que Tem algumas pessoas Que abrem loja de compra Como esse camarada Então ele abriu aqui A loja de compra Como você pode ver E ele pega E a maioria dos players Vem A maioria não Alguns players Vem aqui E vende Para essa galera Que compra aqui Mas boa parte deles Vá lá no grupo Eden E vendem lá Porque lá no grupo Eden Eles cobra Pelo item Um pouquinho Mais caro Eles pagam Na verdade Um pouquinho Mais caro Então eles pagam Em um valor De 1k e 400 A 1k e 500 Então vale mais a pena Você verificar O valor Da loja De quem está comprando Aqui E a loja Lá no grupo Eden De quem está comprando Lá Ali embaixo Porque não dá Para ficar Passando card Várias vezes Cadê o monstro Eu me perdi Dele Estava falando Cadê Ah está aqui Então ó Esse é o monstro Que a gente vai farmar O besouro O chifre Cara Esse monstro A única parte chata Dele É que você vai demorar Para achar ele Porque ele fica Nos cantinhos Como você pode ver Ele é bem lentinho A quantidade dele Até que é razoável Mas assim A parte chata Dele mesmo Vai ser Encontrar esse monstro Então eu consegui Farmar um chifre Vou andar por aqui Vamos ver se a gente Vai encontrar algum Outro mais fácil Como vocês viram No mapa dos escorpiões E no mapa Do caramujo lá Eu dava três passos E você já viu Eu chamo o outro Beleza Ainda tem uma lagadinha Vou matar esse camarada aqui Vou andar mais um pouquinho Vamos ver se a gente Acha mais um rato Tá aí achando Então até que está tranquilo Como acho que não deve Ter muita gente aqui Farmando E o pano Está mais de boa Para você estar Pegando esses Esses itens E agilizar um pouco Mais os seus drops Agora Por quanto mais ou menos Esse aqui é vendido Já que ele é um pouquinho Mais chato De você ficar dropando Cara Eu já consegui vender Conversor elemental dele Tá Não o item em si Não o chifre Mas o conversor elemental Que é gerado pelo chifre Eu já consegui vender Por 40k 40 a 20k Eu já consegui vender Tranquilamente Se você esperar Não vender muito rápido Seus itens Na loja Você vai ver Que os itens Ele flutua muito De dia para dia Então às vezes Você vai ver o item O conversor elemental Por 14k Às vezes você vai ver Por 8k E de repente Por 20k Agora já esse Geralmente o preço dele Fica bastante alto Às vezes aparece Algumas pessoas Que colocam bem abaixo Mas você consegue Sim guardar E deixar ele Para vender um pouquinho Mais caro Eu geralmente Coloco por 20k Seguro O máximo que eu posso E sempre coloca 20k Porque há um trabalho Que dá Se é você que vai lá E farma Se é você que vai lá E mata os monstros A partir do momento Que é você que compra E compra bem barato Vale a pena também Tentar vender mais caro Mas se você quiser Pode vender um pouquinho Mais barato Porque você já está saindo No lucro Mas agora você está Vindo aqui para armar Aí eu acredito Que vale a pena Você valorizar o seu tempo E o seu esforço Beleza Então esse aqui É o nosso terceiro mapa E agora eu vou mostrar O nosso último mapa E eu acho bem chato De farmar Na verdade Eu nem gosto de ir lá Farmar Eu nem foco nesse mapa Mas você pode estar Indo lá farmar Se você quiser Então eu vou mostrar Aqui para vocês Na verdade Vamos para lá De uma vez Não Na verdade Eu vou mostrar para vocês Lá no site Do Do Divini Pride Que mostra Diversos mapas Que você pode estar escolhendo Então vamos dar uma olhadinha lá Bom Aqui no Divini A gente clicando aqui Em casco de arco-íris Ele vai mostrar aqui embaixo Os monstros Que pode estar dropando Então o Percevejo É o que tem a maior taxa Aqui de 45% Então a gente vai dar um clique nele E aí Aqui na parte de baixo A gente vai ver A parte aqui dos habitats Então ele tem 5 Então por isso Então por isso que eu falei Que você pode estar escolhendo Na verdade Vamos tirar esse aqui Esse último aqui Porque pô É um labirinto Então ele no caso Tem 4 mapas aqui Aí cara Você pode escolher Qual mapa você quer farmar O que tem a maior quantidade É esse aqui Que é 188 Que tem deles Só que mano Olha só como é que o mapa É um labirinto É totalmente um labirinto Acho que dá para vocês verem aí Tá pequenininho Mas acho que dá para ver É um labirinto gigante É muito grande esse labirinto Agora você tem os outros aqui Que é a Floresta de Peio O Monte O Arredor de Gavin Só que a quantidade é menor E o mapa ainda assim é grande Então eu particularmente Farmo nesse mapa aqui mesmo Do Arredor de Frontera Mas eu utilizo geralmente Um Sei lá Um chapéu de carteiro Que dá a habilidade De teletransportar No mapa Ou eu uso asa de mosca Então eu uso esses recursos Para estar farmando Então para quem está começando Esse mapa aqui Descarta Ele não seria bom Para você farmar Porque o valor desse item O valor do pergaminho Que é feito com ele É basicamente O mesmo valor Da cauda de escorpião Ou do pergaminho fogo Que é feito pela cauda de escorpião Então vale mais a pena Você focar na cauda de escorpião Do que vir nesse aqui Beleza? Mas eu vou lá no mapa Para poder mostrar para vocês Se caso vocês tiverem curiosidade De ir lá farmar Então Bora lá Bom pessoal Aqui no mapa mundi A gente consegue visualizar Onde que fica o monstro Então está aqui Prontera Então a gente Seguindo aqui para cima Tem o lunático E depois do lado direito Tem o percevejo Então a gente clicando em cima dele É esse monstrinho aqui Que a gente vai farmar Para o percevejo Clicando aqui Para poder marcar Calcular Então é só a gente Então é só a gente ir andando De prontera Até lá Tranquilamente Lembrando que o mapa Parece um labirinto Então vai ser bem mais chato De farmar lá Mas vamos lá Eu vou mostrar para vocês Como que é Então partiu Bom galerinha Chegamos aqui no mapa Cara Esse mapa aqui É muito chato de farmar Eu cheguei a ficar aqui Uma vez Uns 30 minutos Que era o tempo Da Goma farmando Consegui farmar Uma grande quantidade Eu consegui farmar Acho que uns 600 Como é que é o nome Do item mesmo É casco Eu acho Não lembro agora Cadê Só que o bichinho Vou matar ele aqui É o casco de arco-íris Cara Então assim Não é difícil De você farmar Em questão de quantidade De monstro Porque esse mapa aqui Só parece que tem ele Porque você quase não encontra Outro tipo de monstro Mas como você pode ver Cara Como o mapa é muito grande Parece um labirinto Você vai andando Vai andando E parece que você Não está arrumando nada Nesse mapa E como o valor Desse item aqui O casco E o valor do pergaminho Que é feito com ele É basicamente O mesmo valor Do pergaminho de fogo Que é da cauda de escorpião Então assim Não vale a pena Você ficar aqui farmando Mas Se você quiser Existe esse mapa E como eu mostrei Para vocês Existem outros mapas Também que tem esse monstro A diferença É que esse mapa aqui Tem uma quantidade maior De monstros São 188 Que tem nele Mas por tamanho Do mapa Parece que tem 20 É basicamente isso O que vale a pena Você utilizar aqui Para poder farmar É você utilizar Um teletransporte E ficar telando Aí sim Você vai conseguir Farmar Bem mais rápido Você vai conseguir Encontrar mais um monstro Do que você Simplesmente ficar andando Como eu estou fazendo aqui Beleza Uma coisa bem interessante Também galera Que eu não falei para vocês Mas esses mapas Que a gente utiliza Para farm A gente consegue Dropar esses itens Aqui Que é o frescor Do vento Tem o outro Que acho que é Vida verdejante Do escorpião É o Caraca Eu esqueci o nome Mas é tipo Vida verdejante Só que ele é vermelho São os elementos Que você pode Estar utilizando Se eu não me engano Para o sorcerer Então você pode Estar vendendo Esse tipo de itens Também E quando você Vem farmar Você consegue Uma grande quantidade Se você utilizar Roma de mascar Algum item Que aumenta A sua taxa De drop Beleza Cara Então esses são Os mapas Que eu queria Mostrar para vocês Espero que o vídeo Não tenha ficado Grande E para finalizar Eu vou mostrar Os preços Que você consegue Encontrar Tanto no grupo Eden São os itens Brutos Quanto no mercado De fronteira Que já são os itens Meio que utilizados Para fazer os pergaminhos Que valoriza muito Beleza Então vamos dar uma olhadinha Lá nos preços Lá para a gente ver Beleza Estamos aqui No servidor Thor Toda essa parte Do vídeo Eu fiz no servidor Thor Não fiz no servidor Valhalla Até porque O mapa são os mesmos Os monstros são os mesmos A diferença é que no servidor Valhalla A taxa de drop É um pouquinho maior Então você vai ter um lucro aí Ou uma taxa Uma taxa não Como eu posso dizer Você vai ter uma valorização Maior no seu tempo E na hora de farmar Cara Como o servidor Estava em manutenção Já terminou Já faz algumas horas Vem horas Mas A galera não colocou Aqui várias lojas Ainda para estar comprando Então eu acho Que não deve ter Tem aqui Flor Flor também Oridicon GS Compra o cacau Eu acho Que não tem Nenhuma loja Aqui vendendo Quer dizer Comprando Na verdade É cara Eu acho Que não tem Nenhuma aqui não Mas Mais ou menos Os valores São de 1400 a 1500 Todos os itens Tanto O casco de arco-íris Quanto o casco Do besouro Quanto A cauda de escorpião E Qual o outro Na verdade O do besouro É o chip E o casco Do caramujo Então Esses itens A maioria Do A maioria Não Todos eles O valor Geralmente É de 1400 A 1500 Que você encontra No grupo L Agora Já transformando Em pergaminho Conversor Elemental Você já muda Um pouco E valoriza mais Então vamos dar uma olhada No mercado de Prontera Para ver se tem Alguém Vendendo Beleza Pessoal Já estou Aqui Em Prontera Então Você digitando Conversor Elemental Aqui na parte De pesquisa Você vai encontrar Todos eles Se você quiser Um específico É só você terminar O final Conversor Elemental Fogo Terra Água E vai aparecer Específico Ele ali Então você pode ver Que tem uma grande Quantidade Então a galera Farma muito E vende muito rápido Porque o consumível Ele dura apenas 3 minutos Só Tem uma duração De 3 minutos Então é algo Que acaba muito rápido E a galera Compra em grande Quantidade Por isso que vale a pena Esse tipo de consumível Que você está fazendo Então a gente consegue Ver aqui O conversor Pogo O menor valor Dele aqui É 11k E 900 Eu acho Que poderia estar Um pouco maior Mas beleza Está num preço Legal Não está ruim Eu particularmente Acho Que o valor O valor bom Dele É 13k A 14k Pela sua dedicação Em farm Mas 11k E 900 Não está ruim Porque você tem Que levar em consideração Os 4k Que você gasta Na hora de fabricar Então não é 100% 11k E 900 De lucro Que você tem Vamos ver aqui Temos aqui O conversor Água Então Na verdade Esse aqui É o cara Que está vendendo A mesma loja Então vamos ver Aqui embaixo Temos 12k É até que hoje Está bem valorizado Os itens Eu já cheguei A ver uma vez Os caras colocando A 8k A 7k Tipo assim Sabe Não estava tendo Muito lucro Se você vender Por aquele valor Olha O conversor terra Que é o do Chifre Olha ele aqui Sendo vendido Por 20k E só tem Ele Não Tem mais outro aqui Que está vendendo Por 15k Mas cara Se esse cara Colocasse por 20k Só tem esses dois Vendendo O conversor terra Se ele colocasse A 20k Em vez de 15k Ele lucraria fácil Então era isso Que eu queria falar Para vocês De todos os conversores Esse é geralmente Que mais vale E sempre que a galera Coloca para vender São poucas lojas Que tem Então se você Esperar segurar Um pouquinho E aí vê que não tem Ninguém vendendo E você colocar Por um valor alto Seja 20k 25k Ou 30k Cara Como vai ter só Sua loja vendendo Os caras vão comprar E você vai ter um lucro Muito alto Então é um item Que você pode estar farmando Entretanto Ele vai exigir Bastante tempo seu Já que ele demora Muito para você farmar É muito chato De você ficar Procurando monstros Agora já os padrões Que são mais fáceis De você farmar Mais fáceis Porque o PCV Não é Você consegue um valor De 11k A 14k Eu geralmente seguro Bastante E tento vender De 12k A 13k A 14k Que eu acho Um lucro considerável Você vendendo Em uma grande quantidade Como por exemplo Esse aqui 2.700 Se você vende Nessa quantidade Aqui Você vai ter Um lucro Muito alto Agora vender 11k Sei lá 10k 9k Uma pessoa Que está vendendo 52k Você não vai abaixar O preço Que você tem Em 1.000 Ou 1.200 Então você espera Aquela loja acabar Ou se bobear Você compra dele E vende mais caro Eu já fiz também Muito isso Que é Ver os itens Que estão ficando Muito barato Mas uma faixa Que tipo assim Cara faz 3 semanas Que ninguém colocou Esse valor Está muito barato Eu vou lá Compro do cara E venda mais caro Então eu estou usando A mão de obra dele Ainda para vender Mais caro Então é isso Esse era o vídeo Que eu queria mostrar Para vocês Sobre os valores E os mapas Que você pode estar Farmando No próximo vídeo Eu vou mostrar Em relação aos Como você fazer O conversor elemental Eu já tenho um vídeo Da quest Então se você quiser Pesquisar já Sobre a quest De conversores elementais É só colocar aí PlaygamesTV Conversores elementais Que vai aparecer no YouTube É um vídeo antigo Mas é uma quest simples Então vai dar Para você fazer tranquilo Mas eu vou fazer um vídeo Falando sobre os conversores Como você fazer E deixa eu ver mais o que Acho que é basicamente isso Como fazer Ah é E eu vou fazer um outro vídeo Também Como a gente estivesse montando Uma lojinha na Excel Bem simples Para caso você tenha o Excel Para você conseguir Ver o quanto você vai lucrar O quanto que você não vai lucrar Se aquele valor que você vai vender Vai ser bom Ou vai ser ruim Outra coisa também É a gente montar Um tipo de lojinha Para você avaliar os preços Às vezes Tipo assim Ah eu estou querendo comprar Uma cota do dragão maligna Então você consegue ver a média Mais ou menos Dos valores Conforme você vai verificando Durante os dias Durante as semanas Então eu vou ensinar isso também Para vocês No outro vídeo Separado Que eu faço isso para mim Eu acho bem bacana Então eu vou ensinar vocês também Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau